Olá seja todos bem-vindos estão a dizer o teu carro era do Cancelo era sim senhoras eu não disse no vídeo por uma questão de privacidade mas o pessoal descobre tudo o carro único do ano que teve foi João Cancelo e andava muitas vezes com o carro até era o pai dele pelo que eu já sou porque ele já estava lá fora quando comprou o carro que o carro é de 2019 o carro tá praticamente novo tipo nunca fez pista nem nada tá tranquilo mesmo em princípio eu acho queira que não deu nenhum problema não é não tem garantias do stand mas em princípio o carro foi muito bem estimado tanto que 2019 o carro tem 8000 km já quer dizer alguma coisa tipo andou muito pouco mesmo falta agora agora é motulando temos fazer quantos que vamos tem um carro em 9000 agora tem 9500 para eu comprei o tinha 9.100 agora tem 9500 para aí a carreira do Cancelo era era primeiro do ano e o único do carro foi o João Cancelo e ele quando comprou originalmente era vermelho se vocês pesquisarem no Google ele aparece posso mostrar e nem aqui é quando ele comprou que vem da car centros e tá aqui a foto e não foca eu tenho estas fotos esta foto mas direitinho E aí tá ele aqui também com a família quando comprou é que não é que tem que abrir o Facebook é tá aqui ele entrega João Cancelo Internacional português jogador de Manchester City ele na altura já estava no City e obrigado pela confiança quando se trata com uma coisa desta que acontece obrigado João e está o carro é assim original também é uma cor muito bonita que eu gosto não tem nada a ver com o que eu tenho que eu tenho tá tipo destruidor não é não tinha olímpia não tinha açaí não tinha jantos pretos não tinha nada este foi o carro original depois modificou a maneira dele aqui está o João Cancelo aqui deve ser a minha dele se o que eu compõe e pode ver para o meu trigo ali 35 e isto aí agora geralmente 19 do nove eleito setembro de 2019 tenho agora quatro aninhos e depois deve ser aqui o João Cancelo lá com o staff e família assim mas sim carreira do João Cancelo me parece o mesmo pai não mano esquece carro tá absurdo mano kit e diz que ele tem e tá lindo e não rios no YouTube ah vários se eu este aqui nem tá para matrículas para que é que eu vou tapar a matrícula não vale a pena e pessoal no dia que eu fui buscar o carro já estava a circular em White City eu parei na minha olhada para comer e ele foi logo parar a grupos Facebook depois parei no caia Shopping para filmar a reação da minha mãe também foi logo outra vez para grupos Facebook para ir fora não no Porto também ouvei um Tik Tok a circular de um gás mas ela nem sabia que era meu esse do Porto já o que eu digo não há nada a fazer vou tapar um trigo porquê vale a pena um carro único é um carro único é muito opa eu não consigo como é que tem dizer não te não consigo dar essa justificação ainda ou seja essa resposta certa claro que se o carro a puxar bem né sair e só para dar gasada tiver pai 30 40 ou 100 agora é sim andar assim Chile pela cidade faz uns 15 20 em Chile mesmo porque é porque o carro levou quatro pneus novos também então os pneus não tem alguma goma eu fiz para aí 400 quilômetros com o carro ainda vou esperar ali aos 500 600 depois ele já deve estar fixe o carro tem alguma goma ainda nos pneus foi os quatro pneus novos e tá muita chuva Zé ou seja o isso primeiro e eu vou dizer agora uma cena que parece ridícula Zé mas é verdade é aquele carro na cidade eu nem preciso acelerar meu tipo sabe melhor andar em Chile do que o carro acelerar Zé porque o carro tem uma presença tão forte tão única tão é um sonho parece que é um sonho em andamento e eu acho eu fico mesmo contente de ver pessoal que reage mesmo feliz por ver o carro e fica tipo motivado sabe ficam contentes pessoal que nem me conhece mas que ficam motivados e um dia um dia um dia caralho porque eu também eu nunca dizia um dia eu dizia tipo ah não era né e eu sempre que vi um Lamborghini quem me conhece sabe um Lamborghini quando passava por mim eu ficava todo ali o que a puta mano Lamborghini já esquece agora lá nas ruas Portugal o carro levanta a suspensão à frente mano eu vi boa gente a dizer isso mas o carro tem um botãozinho que levanta senão ele nem entrava em casa ele com a suspensão a suspensão rebaixada tem 11 centímetros a suspensão levantada tem 17 à frente é o que eu tinha no que é a altura que eu tinha no meu áudio e eu nunca tive isto com o lipo já contar com o lipo por isso é assim ele com a suspensão levantada nunca tem problemas na cidade lomba levanta a suspensão entrar em casa é rampa levanta a suspensão de resto posso baixar nunca raspei ainda não raspei de lado nenhum mas é o que é é ter cuidadinho Zé é ter cuidadinho fora onde aqui a jogar GTA na vida real e aí é incrível Zé é incrível ainda eu vou à garagem só para olhar para ele Zé eu abro a garagem só para olhar é impossível eu chegar à garagem não sorrir e para sério é uma cena absurda Zé é tipo um sentimento que ninguém imagina ninguém imagina o Jesus e eu tinha dito várias vezes não era para mudar de carro esta nem tava nos meus planos e não estavam e não estava Ok a gente falou disso não estava nos meus planos mudar de carro felizmente apareceu uma boa oportunidade um bom negócio foi um carro que eu olhei e vi cá mano este é um huracán mas não é um huracán normal meu kit que ele tem tá absurdo os quilómetros que ele tem é boa da pouco foi de um jogador de futebol ou seja o carro provavelmente está bem estimado nada a apontar mesmo eu fiquei tipo mano é falei com eles ver quanto é que eles mandavam pelo ttrs era um valor altamente fui ver o carro disse que eu não sei se eles opa tem isto isto e isto o rap tinha que ser novo porque o rap antigo já tinha alguns testes já tava levantado em algum sitio caral com eles olhamos as cenas todas o carro do rap no pneus novos braço pensou novo e pronto mais algumas negociações ninguém tem que saber não é são coisas minhas opa aí e eu fiquei maluco eu disse assim esquece vai ter que ser eu acho que não trapa esta matrícula do r8 para dar o bait não eu trapei a matrícula do r8 porque o stand pediu-me para tapar a matrícula do r8 então eu tapei e calhou bem porque saiu como um bait para vocês mas o dinheiro investindo nesse carro não foi dinheiro que vai fazer falta pois não mano nunca podes primeiro o carro não é um investimento apesar que este acabará por ser porque eu não vou andar com ele todos os dias não vai ser o meu daily é uma chuva não gosto de sair com ele embora eu agora ando com a tesão de mijo para andar nele né mas é um carro de fim de semana digamos assim percebem bem não é um carro de andar todos os dias mas é aí que eu perdi-me Ah mas o investimento mano depende assim já não sai mais carros destes bem estimadinho com poucos quilómetros ou não perco dinheiro ou perco muito pouco um dia que o prenda mas eu nem tenho em mente isso mano tipo na minha cabeça eu nem pensei tipo ia vou comprar para depois ganhar dinheiro não vou comprar para realizar um sonho e não quero eu carro para tudo sempre meu a todos sempre isso é que eu nem sequer meto uma hipótese de ter outro para acelerar ao máximo não há muita chuva mano já acelerei com algumas pessoas mas é muita potência Zé já é ridículo e eu ainda nem senti a potência máxima do carro mano eu ainda nem senti a potência máxima do carro quem anda esquece muita gente pergunta uma diferença pode ter ridículo é ridículo outras aquilo é uma bala meu é estúpido mesmo é estúpido o carro é estúpido é um sonho Zé já é um sonho uma cena mesmo absurda há muita gente disse também é tão um sonho Deus que a gente tem um carro mano sonho tem muitos não é em termos materialista meu sonho maior sonho que eu achava que não era possível era ter um carro daqueles não é lá tem a minha casinha top é a casinha da minha mãe tem o meu carro de família para que sonhos temos todos construir família ser pai para lá fora e fora ter filhos essas coisas mas estou a falar só em materialista eu tenho cilindros para B10 é muito alambra é esquece mano é absurdo é absurdo a gente eu ando para o carro aqui eu esqueço parece que não tinha um stop eu fui a base guard com o carro e almoçar e vinho e depois estava lá um dos barbeiros que disse assim opa se meter assim em um stop o pessoal não parava tantas vezes como o carro carro só estava lá parado mas era uma engraçada pessoal vinha olhava o carro a começar a trabalhar um bocadinho ficava a preciar aí eu sempre assim opa é um sentimento do caralho é um sentimento do caralho que eu via eu via aquilo na rua mas ficar maluco tem um maluco sempre que eu vi um lá não vai muito raro ver o nome não é tipo uma coisa típica e eu sempre que eu via o carro mesmo é o carro aquele é o carro não é hipótese aquele é o carro é perfeito o início ao fim é ridículas é ridículas luta de sonho mesmo depois esquece esquece-me acredita e percebe bem infeliz a tua felicidade minha de quem gosta é teu amigo grande mas sempre meu menino já sabes que eu gasto o carro todo de imobilias eu isso hoje vou fazer um vídeo perguntas e respostas do Lamborghini por mais curiosos saudi saudin não saudindon eu 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 vídeo.